Estamos de volta com Falando Nisso hoje, dia de estética e beleza, recebendo a Adriana Mendes, que é fonaudióloga, falando sobre fonaudiologia estética, ginástica facial, inclusive a gente volta mostrando algumas fotos, né Adriana, que você trouxe, sobre esses movimentos que são importantes para retardar o envelhecimento. Mulherada vai ficar louca, né, com todos esses movimentos. Tem uma idade indicativa para começar a fazer esse tipo de ginástica facial, Adriana? Então, Natália e Solange, o que eu acho muito legal desse trabalho é que é um trabalho, assim, de base, sabe, ele corta o mal pela raiz, digamos assim. Previne, né? Exatamente, então ele pode ser um trabalho preventivo. Como a gente começa a perder colágeno, a partir dos 25 anos, mais ou menos, a gente começa a perder massa muscular. Então, tudo isso favorece você começar mais cedo. Vamos mostrar umas fotinhos? Essa é uma boca, né? Isso, um lábio. Um lábio. Então, assim, um pouco acneica, né? Olha só. Você vê mais, assim, rachadinho o lábio, no antes, né? E o depois? Um pouco de, a gente chama de hipertonia, ou seja, na segunda foto, no depois, aqui em volta do lábio já está mais relaxado a musculatura. Nossa, parece que ela fez a aplicação de preenchimento. Ó! Então. Isso foi com o exercício da fonaudiologia. Massagem e exercício. Ou seja, previne e também ajuda nas ruguinhas que já existem. Ah, sim, com certeza. Sim. Gente, os pés de galinha vão todos morrer. Fantástico. Tem fotinho de olho aí, né? Põe a fotinho do olho. Pé de galinha nunca mais na nossa vida, mulherada. Antes de colocar a foto, deixa eu só fazer uma perguntinha. Isso pode evitar, como você disse, que com 25 anos, mais uma para eu levar para Deus. Com 25 anos a coisa começa a despencar? Pode evitar uma cirurgia plástica? Retardar? Então, pode retardar ou você pode, assim, pode ser concomitante. Você pode fazer antes da cirurgia plástica, que o resultado vai ser muito melhor do pós-operatório. Pode trabalhar no pós-operatório, porque a face fica muito demaciada, né? E até para você manter o resultado que você fez na cirurgia. Olha que interessante. A gente viu a foto dos olhos, né? Isso. Olha, a bolsa de gordura, né? Embaixo dos olhos. A paciente aprende a drenar essa gordura. Você está brincando. É o antes? Esse é o depois? Esse é o depois. Caramba! Esse é o antes, né? Então, é pálpebra, é o ar, assim, de envelhecimento, de cansaço, né? Que geralmente o olhar é que... Gente, parece cirurgia. E aí, opa, e a pele, se for reparar, a pele, ela responde, né? Ela fica mais brilhante, mais saudável, fica com mais viço, mais pesada. Agora, peraí, vamos aproveitar isso daí. Você vai ter que ensinar aqui, que é lógico que é todo um tratamento, uma cesão, mas um movimento básico que você fez nela. E são auto-exercícios ou não, você que faz no paciente? É assim, para cada paciente, cada paciente tem a sua característica, né? Porque o que geram as rugas na gente, são a nossa maneira de se expressar, e a nossa maneira de se expressar. Tem gente que fala, parece que tem a boca aqui na testa, né? É. Movimenta demais a face, em vez de usar voz. Isso não é legal. Para se comunicar bem, ou expressão corporal, então está tudo no rosto. Mas o que você fez? Dá uma dica, você fez isso aqui. O que você fez, por exemplo? Eu ensinei ela a fazer a própria drenagem. E como é que é feita essa drenagem? Então, uma diquinha, uma diquinha. Não é que você vai fazer, vai funcionar, fica aqui a foda. Na hora de passar o HM, então você passar no sentido... No sentido certo do músculo, eu até trouxe aí um slide com a foto dos músculos, né? Para que você trabalhe no sentido da fibra muscular, então você aproveita e sempre de baixo para cima, né? Levantando. Isso. E você perdeu um pouquinho mais de tempo na hora de passar o seu creme para massagear bem, porque isso aumenta a circulação sanguínea, e então isso vai refletir em várias outras coisas. O Felipe está dizendo que a gente está com um probleminha no computador, né, Felipe? Tem um urubu ali, a gente não vai conseguir mostrar. Mas como é que é? É assim que faz? Exato. E é com esse dedo aqui? De fora para dentro, né? A massagem no orbicular do olho é de fora para dentro, e você levanta aqui, ó. Penteia a sobrancelha e faz a volta. Quantas vezes, mais ou menos? Não, isso não tem, assim, uma série, uma quantidade. Na hora que está passando o creme, você viu que absorveu bem o creme, ou se quiser gastar um pouquinho mais de tempo, repassa e dá uma atenção especial, né? Muito bacana. Daqui a pouco a gente volta mostrando mais fotos para você de como é feita essa ginástica facial, lembrando que para cada pessoa é um movimento específico, como disse a Adriana. Vamos para mais uma paradinha no Falando Nisso, daqui a pouco a gente volta mostrando mais para você dessa fona audiologia estética. E ainda hoje tem os destaques do Band Cidade, segunda edição. Agora um espaço para você mandar beijo, abraço e aperto de mão. Mandar um abraço para minha mãe. Mãe, um abração, eu te amo.